Queridos irmãos e irmãs, a paz do coração de Jesus e o amor de Maria, nossa mãe aparecida. Sua irmã é Gabriela, apóstola do sagrado coração de Jesus. E neste encontro, veremos um pouquinho sobre a coragem da resposta. A vocação realiza-se hoje. A missão cristã é para o momento presente. Cada um de nós é chamado a vida laical, no matrimônio, a vida sacerdotal, no ministério ordenado, ou a vida de especial consagração, a ser testemunho do Senhor, aqui e agora. Encontramos na Bíblia muitos chamados feitos por Deus. Abraão, Moisés, os profetas. Em todas as escolhas, encontramos que Deus chama diretamente pela mediação de fatos e acontecimentos ou pelas pessoas. Deus toma a iniciativa de chamar, escolhe livremente e permite total liberdade de resposta. Deus chama em vista de uma missão de serviço ao povo. Irmãos e irmãs, vocação é um encontro de duas liberdades. A de Deus que chama, a de cada pessoa que responde. E para responder, é preciso ir contra a corrente. Ou seja, significa que temos que lutar contra o pensamento da sociedade pós-moderna, que nos impulsiona para vivermos o individualismo, o egocentrismo, em detrimento dos interesses coletivos, comunitários. Somos a grande maravilha de Deus. Fomos criados a sua imagem e toda a beleza do nosso ser, inteligência, vontade, liberdade, consciência, espelha o seu amor por nós. O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o nosso generoso sim. Eis-me aqui. Agora, rezemos juntos. Jesus, Mestre Divino, continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Esta semana, fica uma tarefa de lição de casa. Qual a sua resposta ao chamado de Deus? O seu sim está sendo generoso com o Senhor? Você está pronto para o eis-me aqui? Convido também você a conhecer um pouquinho mais do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Converse conosco e entenda mais sobre vocação e chamado de Deus. A você, uma abençoada semana na companhia da Senhora Aparecida. A você, uma abençoada semana na companhia da Senhora Aparecida. A você, uma abençoada semana na companhia da Senhora Aparecida.